Mano, a leveza desse shape aqui, vocês não tem noção, mano, a leveza do shape. Desenho massa, hein, mano, olha aí. Salve, Marotex, estamos aqui para mais um vídeo, mano. E o vídeo de hoje é muito especial, rapaziada. O vídeo de hoje é... Unbox, rapaziada. Unbox da Skate dos Sonhos, mano. Chegou pra somar aqui no canal. Vocês devem estar perguntando o que eles estão fazendo com o trunk e o rolamento na mão. Mano, esse trunk aqui foi o primeiro trunk que eu tive de skate, mano. O primeiro trunk quando eu comecei a andar de skate. Isso aqui era o meu rolamento, mano. Você que tá andando de skate aí, olha só o rolamento que andava, mano. Era a bilha, bilha na... Era a bilha no skate todo. Esse trunk aqui e o shapezinho ferrado. Quem acompanha o canal desde o início sabe que a gente andava com bilha. E andava com um shape que não tinha condições nenhuma de andar de skate, mano. E hoje a gente tá aqui com a Skate dos Sonhos. E a gente vai abrir o Unbox com esse trunk aqui, mano. Hoje, graças a vocês, mano, nós temos um skate bom pra andar. E aí, vamos evoluir muito aí pra vocês. Então, só confere o vídeo que tá muito da hora. Tá muito da hora. Arrebentando, deixa um like. Arrebenta o like. Se inscreve, ativa o sininho. E já comentar muito, mano. E não esqueça, né? O que você acha que tem aqui dentro dessa caixa. E não esqueça, né, rapaziada? O link da Skate dos Sonhos tá aqui na descrição. CUPOM WBLACK2021. Pra você ganhar desconto lá no site, então corre. Clica no link e vai lá que tá da hora. Já vamos aqui tentar abrir com esse trunk aqui. Vamos ver o que que rola. Vai dar a primeira aonde? Ah, já era, né? Não tem, né? Cuidado pra não rasgar as coisas, hein, velho? É. Vamos, por isso. Ó. Abre. Vira aí, vamos ver. Já tem aqui. Não, os shapes vamos deixar por último. Os shapes a gente vai deixar por último. Não pode mostrar lá os shapes, hein. Cuidado, 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 cuidado. Rapaziada, primeiro vai ser as lixas. Vá, mano. A minha lixinha é verde. Olha a minha lixinha, mano. Essa aqui é a minha lixinha, cara. Essa aqui é a minha lixinha, aí. Clássica ou não é clássica? Nossa, vai ficar muito linda no shape. Vai ficar style, mano. E olha a minha então, mano. A minha camufladinha no shapezinho vai ficar amostra, mano. Já tô louco pra andar já, mano. Mano, essa lixa aqui ela dá, olha só. Olha como ela brilha no sol, mano. Ela deve dar um reflexo diferente, mano. Olha só. Ela é brilhosa, né, mano? Olha ali, dá uma gringa. É gringa, mano. Ela gasta também menos o tênis, né? E é uma lixa mais grande, né, mano? Parece. Bem melhor de colocar do que a nacional, né, mano? É, uma lixa mais grande, mano. Uma lixa mais grande. Tá, vamos ver aqui. Vamos para as... Tem rodinha, rodinha de skate. Tem rodinha também, rapaz. Já era, né? Já era. Já era. Tá, deixa eu tirar os shapeszinho. Os shapeszinho vão ser pior. Vamos tirar os shapeszinho e deixar por isso. Vocês já estão conseguindo. Tá, mas vira o primeiro, primeiro. E agora tem aqui o que, rapaziada? Rodinha Mosca, mano. Mano, essa rodinha aqui é muito boa, mano. É boa. Muito boa essa rodinha aqui, mano. Essa daí é uma das rodinhas... Melhor rodinha nacional do skate, mano. Essa rodinha aqui, ó. Tá de parabéns, a Mosca, por desenvolver essa rodinha. Essa aqui é 54mm. Tem lá na Skate dos Sonhos, então corre lá porque pode acabar, mano. E não esqueça, rapaziada. O nosso cupão WBEC2021 vai garantir um desconto da hora lá pra vocês. Mano, adesivinha do 3S, né, mano? É de lei, né? Colar no skatinho. Adesivinha do 3S. Aqui tem mais de dois adesivinhos. Já vou meter no shape quando eu montar, né? E também tem aqui um Everlong importado, mano. Um Everlong importado rolamentinho que combina com essa rodinha da Mosca. Aqui, ó. Não tem pra bater, mano. Nossa, vai ficar fulminante, mano. Mano, o skatinho vai ficar top. Eu já tô louco pra andar já, mano. Lembrando, rapaziada, a gente vai fazer um vídeo depois montando o skate com os shapes que veio, que agora a gente vai montar. Não tem mais nada aqui? Não tem mais nada. Tem mais nada. Os adesivinhos. Já deixa aí. Vou deixar a caixa aqui do ladinho. E agora vamos pro shape. Cartinha da Skate dos Sonhos, né, mano? Tem que ter. Tá, agora vamos pegar. Da hora. O primeiro... Mano, a leveza desse shape aqui, vocês não tem noção, mano. A leveza do shape. Nossa, que desenho massa, hein, mano. Olha aí. Nossa, mano. O desenho está ali, hein. Rapaziada. Shapeão da Ahead. Não sei se vocês conhecem essa marca. Marca nova. Mas um shape muito leve de marfim. Olha aí, mano. Shapezinho de marfim da Ahead. Em breve a gente vai fazer um vídeo testando eles, né, mano? Esses aqui eu vou usar esse aqui, né, mano? É um 7.5. Vou usar esse aqui. Rapaziada. Olha esse desenho aqui. É um pouco diferente, mano. Azulzão. Azulzão só. Só muda a cor, né? Não. É diferente o desenho. É diferente. É diferente mesmo. Muito da hora, mano. Muito da hora mesmo. Mano, vocês não têm noção a leveza desse shape, cara. É muito leve, mano. Muito leve, mano. Muito leve. Eu vou usar esse aqui. Ih, mano, eu vou lá. Vamos andar combinando. Não, olha... Andar combinando, mano. Olha aqui. Olha aqui com a lixinha. Olha com essa lixinha. Ó, vai ficar style, mano. Olha ali. Ficar a almofadinha. Nossa. Skates é um gringo, mano. Skates é um gringo, mano. Esses aqui vai pra parede, rapaziada. Dois shapes da Ahead também. Aqui, ó. Formato tribal, né? Uns desenhão louco. Esses dois shapes aqui a gente vai botar na parede. Cuidado a minha cabeça aqui, mano. Olha aí. Vamos botar na parede os dois shapes. Muito da hora, né, mano? Pega aí pra te ver. Olha que leve, mano. Mano, shape é muito leve, mano. Vocês não têm noção, cara. Nossa, cara. Pô. Sério mesmo, mano. Sério mesmo. Levezão, mano. Shape irado, rapaziada. Esse foi o unbox, rapaziada. O unbox da Skates dos Sonhos. O cupom vai estar aqui na descrição. O site deles também está aqui na descrição. Vale muito a pena. Esse shapezinho está no preço. Muito a pena mesmo, rapaziada. No preço top também lá no site da Skates dos Sonhos. Lembrando, rapaziada. O próximo vídeo a gente já vai estar montando os skates. Pra vocês verem qual é que é. E vamos estar dando um rolê aí. Voltando com o nosso quadro evoluindo no skate. Agora a Skates dos Sonhos chegou pra somar aí, ó. Shapeão. Da hora, mano. Esse aqui vai pra parede, mano. Esse aqui eu vou fazer um quadrinho na parede. Vai ficar da hora, rapaziada. Olha ali. Que massa o desenho. Vai ficar massa, mano. Shapeão a head. Esse foi o vídeo. Até o próximo vídeo. Marotejo. Marotejo.